E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die! Estamos no dia 17, 6 horas da manhã amanheceu, nós vamos sair para começar a explorar essa cidade. Eu estou com curiosidade, fiz até uma pá para ver o que é esses vermelhos aqui, para ver se realmente é esse metal, e vamos tentar pegar uma água. Eu não fiz um rápido para entrar, né? Já deu para notar que eu estou com super medo, né? Vamos ver se eu trouxe a minha carne. Eu não trouxe a minha carne, cara. Que barbaridade. Bom, vamos botar uns cubos aqui se a gente precisar subir na corrida. Pronto, vamos embora daqui. Deixa eu ver se... Eu até fiz uma pá para ver esse negócio vermelho. Deveria ter uma área vermelha, com alguma coisa no chão aqui. Vamos dar uma olhada. Não estou vendo nada por enquanto. Deixa eu pegar meu arco, pelo menos, meu irmão aqui, né? Será que é isso aqui? Bom, aqui tem uma poça d'água. Vamos ver no mapa aqui. Bem em frente teria mais uma coisa vermelha aqui. Cara, essa cidade aqui vai ser o caos para a gente ficar aqui. Eu aumentei um pouquinho meus skills para matar os zumbis, né? Tenho mais força no meu arco, só. Eles vão chegando de todo lado aqui, só. Tem que ficar muito atento, senão a gente não vai durar muito aqui. Olha lá, já vem um policial lá no fundo. Nossa, mãe! Olha aí, beleza! Confessa que a gente consegue matar por um policial, mas eu acho que não. Vamos lá. Ah, ele explodiu, cara. Se ele não explode, o cara consegue pegar bala nele. Viu? Onde ele explodiu foi só areia no chão. Realmente eu estou muito mais tenso do que o normal. Vamos pegar essa água suja aqui também. Para nós servir depois. Vamos morrer de sede. Ficar paradinho arrumando cubinho é a coisa mais boa que tem para morrer. Bom, eu não consegui localizar, trouxe até a pá. Para ver se a gente achar o que era esse vermelho, achei que ia ser aqueles metal. Mas realmente não dá para identificar, só tem esse negócio no chão. Será que essa água aqui é funda? Olha aqui, tem um cofre aqui embaixo, mas quem é que vai abrir um cofre? Quem é que vai abrir um cofre embaixo da água? Não tem nem como. É meia hora para abrir um cofre. Quem sabe uma hora dessa eu tento, mas... Nossa, que chato. Ok. 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 Ok, vamos lá. Ok. 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 O que é isso, meu amigo? Parece, parece, é meu cantinho. Vai matar ainda. Não, 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 não... Bem na minha moto cara! Olha só isso caramba velho! Bom, depois tem que cavar para tirar a moto. Olha o que esse policial fez no chão, que nem um tanque daqueles de combustível quando explode. Bom, chega, vamos deixar aqui, depois eu olho essas coisas aí, porque eu fiquei até... Eu queria tentar matar um policial desse, mas não está dando certo. O problema é que elas vão sair aqui e vão atrair bichos de todo lugar, né? Eu queria achar a delegacia aquela. Acho que é aquela lá. Nossa, mãe velho! Eu fico tenso demais com esses bichos aqui. Olha aqui, tem uma enfermeira entrando aqui. Aqui é a delegacia. Só deixa eu limpar esses bichos aqui. Já, já vamos entrar ali. Vem que aquele cara podia se mandar. Eu não quero dar tiro aqui. Toma uma boca velha, cara a boca. Eu vou caminhar de costas que eles vão me matar, quer ver? Olha só que difícil isso para... para refistar um lugarzinho O que é isso, cara? Que susto! Vamos lá! 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 a delegacia que nós vamos achar, mas é bom para ficar preso, mas se prender aqui com a cabeça e morrer, né? Normalmente a delegacia é bem cercada com policiais, isso aqui não está tanto. Por enquanto só porcaria, era para ter um cofre que eu acho que é naquela sala debaixo. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Esses ninhos eu tenho que aproveitar e pegar o máximo porque vocês já viram a quantidade de flash que está indo aqui, né? Olha a delimudinha igual ao que eu tenho. É aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha, aqui sempre tem um cofre, galera. Qualquer coisa ele sai pela jamela. Espero, né? Depois tem que quebrar a jamela para sair. Aí vai ser um cão, eu ia quebrar agora. Estou vendo que nós não vamos encontrar nada especial aqui, hein? Pegamos uma batata. Depois nós vamos examinar um prédio daqueles grandes ali, pessoal. Provavelmente aquele ali, ó. Nós vamos sair daqui e vamos entrar naquele prédio ali, tá? Vamos abrir esse cofre aqui. O meu interesse não está mais em arma para pegar aquela parte da forja, né? Olha só que bando de porcaria, cara. Estou no bando porque eu estou tenso. Só para confirmar esse prédio que não é o hotel, não. Não é o hotel. Vamos começar de cima para baixo nele. Sei lá, vamos entrar primeiro. Vamos subir lá em cima no telhado? Depois a gente faz amanhã isso aqui, senão... Esse prédio aqui vai ser demorado. Precisa um dia para fazer esse prédio aqui, pessoal. Qualquer coisa a gente já deixa... Já deixa uma fuga... Pelo teto do prédio, se a gente precisar correr, se o prédio for invadido, não é por uma horda. Vamos deixar uma marca aqui. Bom, a gente saiu bem aqui, né? Aqui. Bom, ali o estacionamento. Que cidade do cão. Verdadeira cidade do cão, isso aqui, né? Cachorro nos recebeu, cheio de mordida no começo, no segundo dia tivemos um ataque. De noite. É, realmente ali onde a gente está é a delegacia. Esperei que fosse ter mais coisas, mas não tem. Mas de qualquer forma, nós vamos revistar esse prédio aqui amanhã. Ele demora um capítulo para nós darmos uma olhada nesse prédio. Depois a gente vai ver mais alguma coisa. E tem uma parte da cidade aqui que eu não fui ainda. Olha aqui, ó. Está tudo escuro. Mas vamos nos concentrar nesse prédio e vamos examinar ele amanhã. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Day to Die. Bastante enrolado aí, porque essas cidades, vocês viram que para sair, para caminhar, vem bicho de todo tipo. Aí vem policial, vem aqueles escalador. Ainda bem que não veio o cachorro, aquele policial. Ela me deu um trabalho, quase me destruiu a minha moto. Então é isso, pessoal. Olha ela ali, ó. Olha lá lá. Disso que eu estou falando, ó. Esse policial passando. Espero que eles passam. Eu vou tentar ficar indetectado aqui. E amanhã a gente faz esse prédio. Esperar esses bichos passarem. se eu começar a bater esses bichos e entrar tudo aqui, vai ser um deus nos acuda aqui, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Day to Die. Espero que vocês tenham gostado. E tomara que esses bichos não tenham vindo para cá. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!